Olá, bom dia! Vamos aos destaques desta terça-feira. Hoje, a Galpo Energia entra na segunda fase da distribuição de dividendos relativos ao ano passado. Em causa, está um dividendo num valor de 26 cêntimos, que se soma aos 26 cêntimos já transferidos antecipadamente em setembro. Ao todo, a Petrolífera vai distribuir mais de 425 milhões de euros pelos seus acionistas. Ainda esta terça-feira, o INEB vai publicar os dados dos censos que mostram a relação entre os níveis de escolaridade e as profissões. Estes dados são publicados por ocasião do aniversário do Instituto Nacional de Estatística. Lá fora, a Reserva Federal dos Estados Unidos divulga o índice Red Book relativo a 2022. Em causa, está um indicador que mostra como evoluíram as vendas a retalho nos Estados Unidos. Também esta terça-feira, a partir das 11, não perca no site e nas redes sociais do Jornal Económico o programa Mercados em Ação. Henrique Tomei, analista do XTB, analisa os principais temas que fazem mexer os mercados esta semana. Acompanhe estes e outros temas ao longo do dia em Jornal Económico.pt Acompanhe estes e outros temas que aumentam o PHP.